Falar a respeito desse caso de acidentes, durante esse final de semana, três pessoas morreram em acidentes nas BRs que cortam o Piauí. O número preocupa a Polícia Rodoviária Federal por não ser nenhum final de semana prolongado. De acordo com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, está ficando recorrente acidentes de colisão aos domingos. Um fim de semana comum com a estatística de feriadão. Três pessoas morreram em rodovias federais no Piauí. Na BR-343, em autos, um carro de passeio e uma caminhonete bateram de frente. O veículo menor ainda se chocou lateralmente com uma carreta. Um homem de iniciais ACCS morreu na hora. A Polícia Rodoviária Federal ainda não fechou o boletim com a circunstância do acidente. Os outros acidentes fatais ocorreram na BR-222, em São João da Fronteira, norte do estado. Dois motociclistas se chocaram de frente com caminhões. Situações distintas, em horários diferentes, com resultado morte. A repetição de ocorrências graves nas noites de domingo estão chamando a atenção da PRF. O que nos chama a atenção é que esse tipo de acidente tem ficado comum no nosso estado. Isso é um decorrência de maus hábitos durante o cotidiano normal das pessoas. Elas costumam transitar sem capacete, os motociclistas, adentrar a rodovia sem a devida atenção. Os caminhões e veículos pesados ao transitarem por áreas urbanas de rodovias. Precisa ter uma atenção redobrada, redobrar sua atenção, diminuir a velocidade, evitar a ultrapassagem devida. A Polícia Rodoviária Federal estuda ações para implementar nos fins de semana em áreas urbanas. O foco principal são os motociclistas. As motos estão envolvidas em 70% dos acidentes, de acordo com os levantamentos do órgão. A gente precisa chamar a atenção e uma fiscalização mais direcionada para esse tipo de veículo, para que nós possamos trazer uma conscientização maior por parte desses condutores, e maior nível de atenção nos centros urbanos e o controle de velocidade, para que a gente venha evitar o atropelamento e esse tipo de colisão que tem provocado as mortes no final de semana.